Pronto? Prontíssimo! Nossa, desculpa! Cleque! Tá, porque aí você vai ficar vermelho. Sim, senhores! Começamos agora mais um vídeo da série Office 365 Ajuda a Nath. Pelo amor de Deus, me mandaram essa pessoa. Handi, fala oi pro povo. Olá, amiguinhos e amiguinhas! Estou de volta! O que que eu fui amarrar meu bode? Enfim, eu fiz um desafio para o Handi neste último vídeo. Ele me ensinou tudo o que acontece dentro da plataforma, aquela coisa toda, me mostrou templates prontos. Eu falei, sim, muito fácil fazer o template pronto. Gênio do Excel! Quero é você fazer uma planilha de independência financeira para as pessoas que são seguidoras lindas do Me Poupe, para que eu possa ensiná-las a usar essa planilha. Guess what? O moleque fez. Então, neste vídeo eu vou falar para vocês o que é independência financeira e como usar esta planilha que já está disponível lá no site do Me Poupe, que está aqui embaixo no link na descrição desse vídeo. Você que está assistindo o vídeo, não esqueça de dar um like e se inscreva no canal! O Handi chegou! Por que mesmo você está com a Margarete? Porque ela é muito mais bonita, menos mágica, claro, que é o gêmeo, mas eu gostei. Eu tenho ciúme da Margarete passando ela pra cá. Primeira pergunta que eu tenho que te fazer. Você já fez a planilha? Já! Ótimo! Está pronto! Funcionando! Você vai ficar rico com ela! Já está lá disponível no site. Se você ainda não baixou, baixa agora para acompanhar esse vídeo em tempo real. Clica no link lá do blog. Agora eu gostaria de perguntar para você, Handi, para você que está assistindo a gente nesse momento. O que é independência financeira? Fácil! Fácil! Independência financeira foi quando eu virei para a manhinha e disse... Manhinha, estou indo embora. Sou independente! Ficou livre para pagar boleto. Desculpa, mas a Nath tem uma verdade dolorida para te falar. Tampa os ouvidos. Você só vai ser independente financeiramente no dia em que você não depender mais nem do seu pai, nem do seu marido, nem da sua esposa e nem do seu salário. Putz, falei... Ai, desculpa! Que triste! E é por isso que as planilhas ajudam a gente a projetar a nossa independência financeira. Porque quando eu tinha uns 15 anos e dei conta de que eu só seria independente financeiramente quando o meu montante aplicado me sustentasse, o que foi que eu pensei... Preciso correr atrás do prejuízo e tenho tempo para isso. Se você tem 60 anos neste momento e está um pouco depressivo, não fique triste. Tudo é possível se você tiver um pouquinho de planejamento. E é para isso que Hande está aqui, porque ele faz a planilha e eu dou o chute na sua bunda para você correr para frente. Quanto de dinheiro você precisa ter aplicado? E muito bem aplicado. E você vai ver na planilha por que é tão importante você saber fazer o seu dinheiro trabalhar para você para ser finalmente independente Josefina e Hande. Você sabe? Não. Então vamos lá. Como que a gente começa a projetar a nossa independência financeira? Pensando o quanto a gente custa. Se eu vivo muito bem com 3 mil reais, por exemplo, quanto será que eu precisaria ter aplicado para viver o resto da minha vida com 3 mil reais? Tem um cálculo que é o pessimista, o realista e o otimista. A gente vai trabalhar aqui com o pessimista e realista. Qual seria o pessimista? Se eu preciso de 3 mil reais todos os meses para viver, eu preciso pensar que a minha aplicação tem que me render 0,3% de taxa real ao mês. Ou seja, todos os meses eu tenho que ter uma rentabilidade 0,3% acima da inflação. Então se a inflação é 0,5% ao mês, eu preciso de uma aplicação que me renda 0,8% ao mês. Deu para entender? Deu. Esse é o cenário pessimista. Neste caso, se você viver com 3 mil reais, você precisaria de quanto? Um milhão de reais. Exato. É 0,3. Mas eu não consigo pensar sem Excel. Ah, eu quero saber quanto que é 10 vezes 10. Calma, meu Excel está abrindo. É simples e assim. Vamos ir aqui para o Excel. Vamos lá. Igual. Sempre que você faz conta no Excel, você tem que colocar o igual primeiro. Por quê? Você colocar 10 vezes 10, ele não entende. Igual significa estou fazendo uma conta ou uma fórmula. Sério? Então igual, 10. Qual que é o símbolo matemático do V? 10 vezes não é o X. Você colocar X não vai funcionar. Tem que colocar o asterisco. Não é asterístico. É. É asterisco. Asterisco. Próxima informação legal que você recebeu. Nossa, já valeu a pena para mim esse... 10. E eu vou dar Enter e... 100. Você está na certa. Entendi. O Excel não deixa ninguém mentir. Então é por isso que eu nunca consegui fazer uma conta? Provavelmente. Se você não colocou igual, não vai funcionar. Por que ninguém me diz isso antes? O Randy está aqui para te ajudar. Acompanhe então aqui junto com a gente com a sua planilha que você já baixou que eu sei. Vamos lá. Aí vamos lá. Aporte mensal é quanto você vai poder colocar todos os meses naquela aplicação. Vamos colocar aí 100 reais. 100 reais. Aí você coloca rentabilidade mensal. Quando você for calcular uma rentabilidade mensal para colocar na planilha, você nunca coloca o quanto aquela aplicação te rende. Por exemplo, a poupança rende 0,6 ao mês aproximadamente. Mas se a inflação também for 0,6 ao mês, perdeu, cara. Rende nada. Não rende nada. Não rende nada. Não rende nada. Então é zero. Então por isso que você tem que batalhar com todas as suas forças e garras para que a sua aplicação vença a inflação todos os meses. Ok? Pega o quanto rende mensalmente a sua aplicação e subtrai a inflação daquele período. Como que você acha esses dados? Tudo aqui embaixo. Links para a Bacen, etc. onde você acha. E também na planilha a gente vai deixar indicações. Na planilha aqui ele traz, olha só. Exemplo, se sua aplicação rende 1% ao mês a inflação é 0,55 a gente é mega otimista aqui. No mesmo período então sua rentabilidade real é de 0,45. esse é um exemplo. Randy Fofo tomou o cuidado de deixar vários avisos fofos para você nessa planilha pronta. Taxa de IR muitas das aplicações que a gente fala aqui no Me Poupe por exemplo Tesouro Direto CDBs LCs tem taxa de imposto de renda sobre o que rendeu e no momento do resgate. Olha o Leo é voraz. Tem aplicações como LC e LCA que eu já falei aqui no canal que não tem imposto de renda. Sério? Sério? Eu não tenho dinheiro. Vou mudar o tipo de investimento mesmo. E aí se você tiver uma LC e uma LCA na taxa de IR você coloca 0, ok? Quantos anos você vai ficar investindo esse dinheiro? Por quanto tempo? Isso aqui gente é coisa mais mágica. No momento em que comecei a brincar de planilhas as que eu conseguia mexer é claro. Essa é fácil. Essa risadinha achei muito ruim. Essa é fácil. tipo um sábado de renda. Bancada, né? Muita bancada. Não sabe mexer o que acontece. Então brinca com isso porque você vai perceber a força você já conhece ele? Quem? O meu filho? Não. Posso chamar ele aqui? Pode. Juro composto, meu filho. Vem aqui. Não. Não? Não. Colocando um dinheiro pequeno ao longo do tempo com a força dos juros compostos são as forças mágicas do universo. Olha, isso aqui não demonstra o que é a força do juros composto. O famoso juros sobre juros. Juros sobre juros. Aquilo que o banco te cobre você leva pra ele. E aí no momento que você joga aqui na simulação você percebe a força mágica do juros composto. Vamos lá. 100 reais 0,30 taxa real 20 anos. 20 anos eu coloquei. Quero todo mês colocar 100 reais por 20 anos. renda mensal é o seguinte quando eu completar 20 anos quanto que isso vai render por mês? Isso aqui fica em branco. Que eu... Ah, isso aí é o que ele calcula? É, ele já está calculando aqui. Automático? É. Menino, você é muito bom. Ah, meu Deus. Gato. Mas é só qualquer coisa. Vamos lá então só pra deixar o povo com mais vontade. Se em vez de 100 reais você conseguir colocar 200 reais com uma taxa de 0,50 Porque a pessoa fala Ah, mas são só 100 reais. 100 reais por mês em 20 anos vão te dar só uma diferença claro do dobro. Do dobro. Messi, eu estou investindo o dobro e o legal você vai conseguir ter 92 mil na sua conta que vão te render 357 reais por mês. Se você conseguir poupar todos os meses 2.200 reais durante 20 anos com uma taxa mensal de 0,5% você vai ter 1 milhão de reais daqui a 20 anos e vai conseguir viver com 3.900 reais. Então o dia que eu tiver 5 milhões de reais na minha conta eu vou poder viver com 20.497 reais desde que o meu investimento renda no mínimo 0,5% acima da inflação da capital. E aí você não esquece das amizades recentes por gentileza. Depende do seu desempenho. Entendi. Se a Natália entendeu você também vai entender. Nossa, mas que coisa. Outra coisa importante que eu pedi pro Rande nessa planilha pra que ele fizesse uma projeção de quanto que você pode tirar mensalmente sem acabar com o valor principal. Ou seja, o valor que a planilha vai te dar de renda mensal é o que você pode tirar mês a mês com uma aplicação que te renda aquilo que você jogou sem tirar do seu valor principal. É isso que a planilha faz. Ou seja, o dinheiro vai continuar rendendo lá dentro o que significa que a cada ano a sua renda mensal só vai aumentar Joaquim. Aí você vai falar Nat, eu não tenho dois mil reais pra poupar todo mês pra ter um milhão. Eu não tenho nem cem reais. Como é que eu faço isso? Rande me disse que tem uma mágica. Eu não sei qual é que ele consegue prever o futuro. Faz aí essa mágica. Vou me transformar aqui e estou vendo aqui o futuro financeiro precisa economizar. Mais! 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 Do jeito que tá você não chega nos cinco milhões. A Microsoft ajudará, acho que foi o bom. Ajudará. Como você pode prever o seu futuro financeiro baseado em dados históricos? Olha só. Dentro do Excel você pode colocar uma fórmula matemática e essa fórmula matemática ela tenta prever um futuro financeiro de compra, de venda, de gasto. Aqui no nosso cenário a gente vai usar o seu cartão de crédito. Tá. O nome da função que vai prever o futuro é forecast ou previsão em português. Então a planilha de previsão. Que simples! O que que faz uma previsão? Prever. Prever. Agora, todo o Excel tem isso? Eu preciso saber a fórmula que faz isso. Se você tiver o Office 365 você vai ter o Excel mais recente e ele vai fazer isso em um passe de mágica pra você. E eu vou te mostrar aqui. Ai, Randy, eu não tenho o Excel do Office 365. Como que eu faço isso? Estuda um monte de anos de matemática. Ai, que horror. Achei que tinha uma resposta mais simples. Não. Tem aqui e é fácil. Tem aqui. É muito fácil. Então, se for muito legal vamos ver como é que faz essa bagaça. Escreve aí. Data. D-A-T-A. Tá, ok. Quero saber quanto eu vou gastar daqui a um ano, por exemplo. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que nós pegamos o valor do seu cartão de crédito desde o dia 1º do 1º de 2016. Tá, então quanto eu gastei. Coloca quanto você gastou. Vamos botar R$3.400. Dá Enter. Só que o seguinte, o detalhe é que o Forkast, ele precisa que essa célula onde está escrito o valor, ela fique em dinheiro. Real, dólar. Tá, e como é que faz isso? Você pode clicar na célula, vai. Aê. E clica ali, ó, no símbolozinho de dinheiro. Simbolozinho de dinheiro. Transformou em reais. Como você está no Brasil, ele já detecta a sua linguagem do Office e coloca moeda corrente. O meu não fazia isso. Esse faz, esse é mágico, esse é novo. Bil, obrigada. E agora, para a Natália não ficar digitando os dados do cartão de crédito dela um por um, eu vou aqui fazer um sim, sim, salabim. Preencha essa planilha para mim. Ah, que mágico. No Office tem uma caixinha lá em cima, escrito Diga-me o que você deseja fazer. Sério? Olha lá, Diga-me o que você deseja fazer. Tem mesmo. Como que é forecast em português? Previsão. Previsão, claro. Previsão. Escreve aí, previsão. Previsão. Ah, o primeiro. Planilha de previsão. Clica uma vez. Vamos ver o que acontece. Ele já vai trazer aqui. O que é isso? O que você quer fazer? Não sei. Você quer prever o seu futuro até que mês? Término da previsão, é isso? Término da previsão. Eu quero até 2019, por exemplo. Vem aqui e coloco. 2019. E criar. Criar. Sabia que eu ia criar. Foi. E aqui, olha só. Ele tem uma previsão de gasto. Se eu não me mexer, se eu continuar do jeito que eu estou, provavelmente é isso que eu vou continuar gastando. Se eu der uma apertada no cinto, fazer uma força, conseguir fazer uma economia, provavelmente esse valor aqui da coluna do meio é o que você vai gastar. Agora você fala, meu, o futuro que se exploda, o presente é agora, eu vou estourar meu limite. O que? É pra essa coluna aqui que você vai. Que é a coluna do desespero. É onde a gente não quer que você caia. E aí a pessoa descobre que se ela gastava 7.700 reais, por exemplo, é possível que ela viva com 3.000 reais. Ou seja, é muita gordura pra queimar. Cara, depois que eu fiquei desempregada, eu percebi quanto dinheiro eu jogava na lata do lixo. Olha os vídeos da Natal e vê qual a melhor aplicação, segue os conselhos dela. Ouça o Cigano Eagle. E aí você vai chegar no seu milhão. Incrível! Amei! Você também gostou? Então dá o seu joinha. Se você consegue usar o Forkast, tenha a nova versão. E quanto que custa esse office para 5 pessoas? Seu pai, sua mãe, seu tio, seu sobrinho, papagaio, cachorro, amigo. Quanto? Quanto? 149 reais e tem centavos? 50 centavos. E se eu dividir isso por pessoas? Por pessoa. E por mês? E por mês. Vai dar menos de 2 reais. E 50. E 50. Microsoft Maravilhosa tem promoção que você comprou na Microsoft Store através da Amelius. O passo a passo para você poder aproveitar esta promoção está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um link especial, tudo explicadinho passo a passo. Facinho, letras da Rafaz. E o importante é até o dia 2 de abril. Tudo que você quiser saber sobre office e não sabe se vale a pena ou não, tem no nosso primeiro vídeo da abertura maravilhosa, a aparição de Hande. No próximo vídeo, Listas Maravilhosas. É esse o próximo vídeo? Não lembro. Pode ser. Ainda vamos falar nesta série de vídeos, tem mais 3 vídeos, sobre produtividade, listas maravilhosas e planilhas do tesouro direto. Tesouro direto. você que tem que calcular o seu tesouro direto não sabe usar aquela calculadora que tem um monte de botão de número. Eu fiz a conta para você no Excel. Só vai preencher Excel simples, rápido, fácil, direto, com um rápido, com um relâmpago. Com certeza. Eu quero ficar aqui para sempre. Cigando o Igor pode ir embora. Posso ir? Pode. Beijo para você. Se inscreve no canal. Beijo para você. Até o próximo vídeo. Adiós. Adiós. Nath, Nath. É hora de acordar.